Olá pessoal, olha eu aqui de novo para mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a como vocês reutilizar um coador de café. Então a gente vai fazer uma peça bem bacana com coador de café. Olha aqui a caixinha, olha como que fica. É uma caixinha bem bacana. Eu falo que é um couro de coador de café, tá? A gente usa um coador de café e faz um costurinho e é bem bacana. Então, vamos trabalhar, pessoal? Você faz o café, espera escorrer um pouco, né? Depois uns 15 minutos no coador e você tira, tira o excesso do... a borra do café, tira aquela borra, o excesso e deixa ele secando. Coloca ele no solo e só secando. Você vê que tá seco, você vai lá e tira o coador limpo. Depois de bem sequinho, vem tá bem seco, tá? Não pode guardar um milhão. Aí depois de bem sequinho, aí você pode empilhar todos eles assim, ó. Guardar fechadinho. Você vai... não vai cortar com tesoura, vai ser cortado assim, ó, com a mão. Irregular mesmo que deixe ele ficar bonito, tá? Eu já também já adiantei, passei a base acrílica aqui, ó. Já passei base acrílica. Dá uma lixadinha, como eu já ensinei, ó. Vou me circular. Coloca cola. A gente coloca um pouquinho de água, não é muita não, não é muita água não, tá? Tá? Só um pouquinho. E conforme você vai fazendo, você vai sentindo se precisa colocar mais água ou não. E aí você vem com a cola por cima, ó. Tá, ó. Se coloca muita água, ela vai escorrer. Então, você vai sentindo conforme você vai usando, tá certo? Colando no quadro. Colando no papel. Essa aqui pode deixar assim mesmo, pra gente cola. Então, agora eu terminei de secar. Não sei o secador mesmo, tá? Pode ser terminado de secar. E agora eu vou com a lixinha tirar aqui, ó. Aqui eu tenho pinta-bolinha, tá? Eu vou escolher uma dessas pontas pra fazer os pontinhos da costura. Ó, então aqui, ó, tá? Marcação do... Do coador. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer aqui e aqui. E aí A gente vem com outro pincelzinho, fininho, molha aqui no branco, tira o excesso dele e faz isso, ó. A costurinha. E assim você vai fazer em toda a caixa. Aqui eu fiz a costurinha, esperei secar. Tá? Posso acelerar com o secador a costurinha? Pode. Só que essa caixa, o verniz que eu usei nela, pode ver, ela é bem mais escurinha. Eu usei o verniz marítimo. Eu usei esse verniz aqui, ó. Você compra esse verniz na casa de material pra construção. Por que que eu usei esse? Porque ele deixa a peça um pouco mais escura. A peça fica um pouquinho mais escura e fica bem bonita. E assim, só que esse verniz, o cheiro dele é forte, tem que ter um lugar arejado pra tá usando... Pra tá usando ele. Caso você não tenha, não quer usar esse verniz marítimo, pode usar o verniz geral, não tem problema. Pronto, ó. Aqui tá a peça pronta. Por dentro, pintado de marrom. Finalizado com o verniz acrílico brilhante. E aqui é a pecinha pronta. Tem também o vidro, ó. Que vocês já tinham mostrado. Esse aqui não tem nada. Não tá com verniz e não tá com costurinha. Caso você queira deixar só assim, sem a costura, só passar o verniz. Pode ser o geral, pode ser aquele outro marítimo, como eu tinha falado, tá? Pra dar um brilho, pra proteger também, pra limpar a peça. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Então, se vocês gostaram, vá lá, se inscreva no meu canal, dá um joinha, curta a minha fanpage, me siga lá no Instagram. Ah, passa lá no meu site, que tá assim, ó, de coisa bacana esse mês. Ok? Fechou, vai... Quer que faça mais alguma coisa? Inscreva no meu canal. Deixa eu te dar. 3, 2, 1, olha pra câmera. Grava.